Todo poder do universo em minhas mãos Garantirei que nada possa te machucar Com sua luz eu vencerei a escuridão Você verá até o menor do sonho se realizar Se pode mais ocultar todo o seu poder de lutar Limites ultrapassar, sempre acreditando se se entregar Uou, 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 mas vem comigo que a minha alma sempre vendi Barreiras derrubar, por um futuro melhor Uou, 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 mas vem comigo Uou, 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 paraíso Na sua alma está O que você sempre sonhou encontrar Dragon Ball